O tráfico de pessoas é um crime que destrói a humanidade e inibe a conquistação dos seus sonhos. As mulheres e crianças são as vítimas que mais sofrem deste fenômeno, pelo que é tarefa de todos nós nos unirmos para combatermos este mal. Eu, como portador do albinismo, apelo a todos que não nos deixemos enganar porque a pessoa com albinismo não transmite riqueza a ninguém. Diga não ao tráfico de pessoas e denuncie.